Você? Sabe o que aconteceu com o Sandro Roche? O Sandro Roche ficou famoso aqui no Brasil por ele ser um gato, mas calma que não ensinou o que você está pensando. Gato era o nome das pessoas que emitiu a cidade para o que você tem mais destaque na base. Mas toda sua farsa foi descoberta quando ele jogava pelo São Paulo, mas depois de uma suspensão, ele foi jogar no Flamengo. E ele ficou rodando por vários clubes, mas no final de sua carreira, ele chegou a jogar pelo Red Bull e pelo Rio Branco. E atualmente ele diz estará arrependido e até se tornou um empresário.